Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 25 minutos do dia 19 de maio de 2022, damos início à audiência pública com o tema Os Animadores Culturais na Secretaria de Estado de Educação. Essa é uma audiência importante, é um tema que diz respeito a centenas de profissionais que ao longo dos últimos 30 anos tem contribuído para construir uma educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Os Animadores Culturais ingressaram na rede estadual de educação a partir da implementação do projeto dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, desenvolvidos ao longo dos governos de Leonel Brizola, que buscaram construir no Estado do Rio de Janeiro uma referência de educação de qualidade. Uma referência de educação onde a escola pública pudesse contribuir para a superação dos diferentes desafios colocados pelas desigualdades sociais e garantir formação integral em horário integral para as nossas crianças e adolescentes na educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesse projeto, projeto dos CIEPs, projeto que buscava articular educação, cultura, políticas sociais, acesso à saúde, o papel dos Animadores Culturais era um papel estratégico, era um papel diretamente relacionado, articulação pedagógica, diretamente relacionado a essa interface entre cultura e educação tão importante no projeto dos CIEPs. Então, eu queria destacar que se a gente no Estado do Rio de Janeiro teve um projeto importante do ponto de vista educacional, foi o projeto dos CIEPs. E se esse projeto teve um profissional que ajudou a dar uma cara para ele, que ajudou a consolidá-lo como essa proposta de educação diferenciada, esse profissional foi o animador cultural. Então, eu entendo que essa audiência pública é mais uma tentativa de se construir justiça com esses profissionais que, infelizmente, tiveram proposto para eles um tipo de vínculo que, ao longo do tempo, foi se demonstrando um vínculo que criava problemas, que criava dificuldades e a gente tem tentado corrigir ao longo do tempo. Eu conheci a luta dos animadores culturais há alguns anos atrás, quando essa casa buscou contribuir para corrigir essa injustiça e essa situação de fragilidade que os animadores culturais já vinham enfrentando. Na época, eu trabalhava junto ao deputado Marcelo Freixo, quando conheci a Mirna, quando o assessor principal da educação do deputado Marcelo Freixo, na época, era o Bide Teixeira, o Alcebiades, e a gente aqui nessa casa debateu a emenda constitucional que tentou corrigir essa injustiça que já vinha naquela época pairando sobre os animadores culturais e, de lá para cá, a gente viu uma ação judicial, o questionamento dessa emenda constitucional e uma série de agravantes na situação dos animadores culturais, que passa, inclusive, por dificuldades para que o Estado garanta a esses animadores culturais a comprovação não só de que eles trabalharam, mas de que trabalharam, contribuíram com a Previdência, o Estado contribuiu com a sua parte e que, por isso, eles têm esse longo período de contribuição previdenciária que tem que ser reconhecido para todos os fins, para a trajetória profissional desses animadores culturais. Então, a gente hoje vive uma situação que todos aqui presentes já conhecem, uma situação onde a gente teve um conjunto de derrotas judiciais muito graves, que nos apontam limitações do que podemos fazer, mas que, de forma alguma, esgotam as possibilidades e as necessidades urgentes de alguns caminhos que a gente tem que seguir. O primeiro, como eu já disse, é resolver essa situação previdenciária. Não dá para aceitar que profissionais trabalharam 30 anos, tenham dúvidas ou dificuldades para conseguir fazer essa comprovação. Muitos dos animadores culturais, inclusive, já poderiam estar aposentados se não fosse essa dificuldade criada não por eles, mas pela própria relação do INSS com a LERJ ao longo dessa trajetória. O segundo é que a gente entende que esses profissionais têm uma história na rede e que, se houve um problema no vínculo desses profissionais, não foi causado por eles, foi causado pelo próprio Estado. Então, a gente entende também que é justo que esses profissionais possam permanecer na rede até o momento da sua aposentadoria. Então, que a gente deva buscar mecanismos que, não obstante o respeito às decisões judiciais que aconteçam, mas nos garantam alternativas para a permanência desses profissionais na rede. A gente já tem feito algumas reuniões com os profissionais, já tem feito algumas reuniões com a Comissão dos Animadores Culturais e temos começado a aprofundar alternativas. O objetivo dessa audiência pública é que a gente possa pensar melhor sobre elas. Hoje, o processo que transitou, já inclusive com a decisão do Supremo, não é, doutor Rodrigo? Ele ainda não está completamente concluído, porque ainda não houve a citação do conjunto dos animadores. Então, nós temos tempo enquanto isso não acontece. E estamos discutindo alternativas. Uma das alternativas possíveis que a gente discutiu com a Comissão dos Animadores é a possibilidade de fazermos uma transformação na natureza do cargo, ora ocupados pelos animadores culturais. Ou seja, o Estado cumpriria a decisão judicial, mas poderia manter os profissionais nomeados na Secretaria de Educação, de que forma? Na forma de um cargo de livre nomeação, que não é uma função gratificada. Esse é um caminho ideal? Não. O caminho ideal a gente buscou quando aprovou a emenda constitucional aqui nessa Casa. Infelizmente, não foi reconhecido pelo Judiciário Brasileiro como um caminho possível de acordo com a nossa legislação vigente. Mas é um caminho possível, dentre outros que estão em debate. Isso, naturalmente, demanda um entendimento entre profissionais, legislativo e também poder executivo. E aí eu destaco que essa audiência já se inicia com a presença do subsecretário de gestão, Leonardo Moraes, com a presença da superintendente de pessoal da Seduc, Patrícia Reis, que estão participando remotamente aqui da audiência. Quando eles falarem, todos vão poder ver, vai aparecer ali na televisão, vão poder ouvir. Também estamos aqui com a presença do procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Lourenço, a quem eu agradeço a presença e a quem eu, em seu nome, agradeço a toda a Procuradoria da Alerje por esses anos de batalha a favor dos animadores culturais. Sem dúvida nenhuma, a Procuradoria da Alerje teve uma atuação muito importante, que infelizmente se deparou com o resultado, ao final, que não era o que gostaríamos, mas isso não anula essa década de luta que os procuradores travaram junto aos animadores culturais. Destaque também que o deputado Bruno Dauai justificou a possibilidade de ausência, ele não acordou se sentindo bem, não poderá estar presente, mas ele também foi um dos deputados que pediu pela realização dessa audiência, que se estiver melhor, vai participar da nossa audiência remotamente. Se não estiver melhor, a assessoria está aqui presente. Também está presente aqui conosco a assessoria do deputado Eleomar Coelho, que é presidente da Comissão de Cultura, e também a assessoria do deputado Valdeque Carneiro, que além de membro da Comissão de Educação, é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tá bem? Então, bom, mais uma vez destaco o desejo de que todos tenham um bom dia. Sugiro que a gente possa começar com uma fala da Comissão dos Animadores Culturais, para colocarem a sua posição, como é que vem todo esse processo. Depois vamos ouvir a Seduc, a Procuradoria da Alerje e as demais representações, para a gente tentar fazer os encaminhamentos. Tá bem? Eu peço objetividade para que a gente possa fazer uma audiência encaminhativa. O tema é muito sensível. Não adianta a gente fazer muito debate político e, no final, não ter um encaminhamento que busque alternativas concretas e objetivas para resolver o problema dos animadores culturais. Então, obviamente, a gente quer ouvir todo mundo. Todas as contribuições são importantes. Mas fica só esse apelo de sensibilidade, porque a gente precisa ter encaminhamentos concretos, porque os animadores estão sentindo na pele a pressão do que esse processo tem representado. Tá bem? Então, dando início aqui à nossa audiência, passo a palavra para a Comissão dos Animadores Culturais. Mirna, bom dia. Bem-vinda. Bom dia a todos e todas e todes. Mais uma vez, a gente está aqui, nessa casa, tratando do assunto da animação cultural. Somos hoje mais ou menos uns 300 profissionais da educação, trabalhando diretamente no chão da escola e passando por todo esse processo novamente, de instabilidade, de não saber o que vai ser do futuro ou de não saber o que vai ser da nossa vida nos próximos períodos. Isso vem decorrendo ao longo desses 29 anos que esses profissionais têm no chão da escola. Nós temos projetos em construção nas escolas de mais de 20 anos. O projeto do DNI, lá em Miamagé, que atende a comunidade escolar há mais de 20 anos. Então, são milhares de alunos que passaram pela mão dos animadores culturais. Tem vários projetos que estão em desenvolvimento, que atendem milhares de alunos e comunidade. O dia em que esse animador for embora dessa comunidade, ela vai ficar completamente desassistida. Porque, por mais que tenha professores de arte, professores imbuídos de fazer esse tipo de trabalho dentro da escola, mas não é a mesma coisa. Não atende a mesma forma e não faz de forma que envolva toda essa comunidade. Tanto que o trabalho nosso não é só dentro da sala de aula, ela envolve a comunidade, ela envolve alunos, pais. É o animador, geralmente é aquele profissional que, quando tem o pior aluno dentro da sala de aula, o pior aluno dentro da escola é aquele aluno que é atendido pela animação. E, muitas vezes, o animador cultural foi responsável para dar atendimento a esse tipo de aluno. E, através da arte, através da sensibilidade, a gente conseguiu ainda muito desenvolver esse aluno que a maioria da escola não conseguia atingir. Infelizmente, a gente está aqui de novo nessa situação. A gente não consegue avançar por parte do governo, nem de nenhuma secretaria, que esse profissional, de alguma forma, fosse valorizado, apesar de todos os projetos importantes que essa secretaria fez, que a Secretaria Estadual de Educação fez, para fora, tiveram a relevância da animação cultural. A gente, ao longo desses 29 anos, nós temos a Festa do Interior, nós temos o Encontro de Corais, nós temos a Semana da C. Ribeiro, a Semana de Artes, lá no Cais do Porto. Tudo foi feito pela animação cultural, tocado pela animação cultural, e, quando chega na hora da valorização do profissional, a gente está nessa situação aí de completo abandono. E aí a gente vê profissionais com dificuldade de se aposentar, com dificuldade de tirar licença médica. Desde 2014, a gente não tem um aumento salarial, a gente não tem reajuste salarial, o mesmo salário congelado. E a gente está aqui de novo, com a cabeça, com a espada no pescoço, para ser mandado embora. Lamentamos muito que essa Secretaria de Educação, ao longo desses anos, e o governo, ao longo desses anos, não tenha feito movimento para resolver essa situação, tenha deixado a gente nesse limbo, nesses anos todos, e, toda vez que a gente tentou alguma movimentação, a gente teve esses problemas, e, como a gente está tendo agora, com o decreto de que toda a nossa lei, tudo que foi criado a respeito da animação cultural é inconstitucional. Então, a gente está aqui, mais uma vez, vou passar aqui para a Sandra, para ela, na continuidade. Apesar de todos os nossos projetos que fizemos nas escolas, como o projeto João de Barro, do DNI, que é lá de Magé, o Fridan, que eu faço lá em São João de Meriti, o projeto lá de Rio das Ostras, que é de cinema, o nosso principal foco, nós continuamos cumprindo, é o nosso elo, comunidade e escola. E a nossa situação é muito ruim, a Irna apontou bem, é a questão salarial, inclusive, esse último aumento que teve, a Secretaria de Educação não teve a sensibilidade de olhar para esses profissionais. Nós fomos os únicos profissionais dentro da escola que não tivemos esse repasse de 13%. A Secretaria, o pedagógico, eles não olham para isso. Então, hoje, nós temos com a gestão de pessoa o seguinte, que é a Patrícia Reis, que não nos atende. ontem ela marcou uma reunião em cima da hora, mas, para mim, era para esvaziar hoje o que a gente vinha fazer aqui, essas denúncias. O nosso ceniz tem rombos imensos, buracos imensos, impossibilitando qualquer profissional de se aposentar. Então, nós temos a Índia, que é de Acari, 80 anos, não pode se aposentar. Nós temos a Tabosa, de Nova Iguaçu, trabalha com literatura, 80 anos, não pode se aposentar. Nós temos a questão da Ione, que está operada, não consegue tirar uma licença médica. A Secretaria, já enviamos para a Patrícia Reis, a gente tem que dar os nomes, aos bois, o laudo da perícia médica e a contagem do tempo de serviço. Até hoje, a Ione não recebeu para poder cumprir a exigência do INSS. Então, assim, se você sair da folha, do MCF da escola, você fica 3, 4 meses sem pagamento. É esse o tratamento que a SEDUC dispensa a profissionais que continuam atuando na rede e realizando projetos relevantes, já que a maioria dos municípios da Baixada e do interior não tem aparelhos culturais, não conseguem realizar atividades, que é primordial, que inclusive conta na Constituição. É direito, cultura é um direito de qualquer ser humano. E nós que somos o elo, educação, cultura, somos tratados dessa forma. e agora, com um risco de demissão até março de 2023. Obrigado, Sandra. Obrigado, Mirna. Então, passo a palavra agora para os representantes da Secretaria de Estado de Educação, subsecretário Leonardo, superintendente Patrícia Reis. Bom dia, obrigado pela presença. Cheguei a conversar com a senhora Patrícia Reis algumas semanas atrás sobre essa situação. para a gente, a resolução dessa situação do previdenciário era uma prioridade. A gente não sabia se a SEDUC teria condições de fazer isso ou se precisaria ser a Secretaria de Fazenda. A gente teve uma conversa, no dia que eu tive uma audiência com o secretário de Educação, a gente teve uma conversa rápida sobre esse tema. E, pelo que eu entendi, a própria Secretaria de Educação tem condições de regularizar isso. A gente não tem que entender porque essas dificuldades... Então, passo a palavra aí ao subsecretário Leonardo, subintendente Patrícia. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado. A satisfação, mais uma vez, estar aqui com o senhor. Agradecer também, presidente, deputado Noel Rosa, nosso grande... Noel de Carvalho, perdão. Estou vendo ele aqui dirigindo. A vista não está muito boa, mas é um grande, homem aqui na educação. Muita coisa da época dele que a gente ainda hoje reverbera aqui na Secretaria de Educação. Bem, vou tentar ser o mais sucinto possível, deputado. É verdade o que o senhor falou. A parte da regularização presidenciária, ela vai ser feita aqui direto pela Secretaria de Educação, sem necessidade do envolvimento da Secretaria de Fazenda. Tivemos ontem uma reunião com o CEP, e tudo isso foi discutido. A Patrícia participou diretamente com o integrante do CEP, que é quem representa a categoria, e ficou discutido isso. Então, a regularização, ela é de 99 a 2005, e aí cada arquivo encaminhado há uma necessidade da abertura e da individualização das contribuições. Então, isso demanda um pouco de trabalho da nossa equipe lá da contabilidade, mas já começou a ser feito. Então, a gente acredita que nos próximos dias a gente deve estar com essa situação equacionada já. Com relação a... É bom a gente só retomar que acho que a essência para gerar toda essa discussão aqui vem uma determinação judicial que a gente recebeu falando da necessidade da dispensa dos animadores culturais até março de 23. Ontem, também, conversando com o CEP, nós orientamos que conversasse com a subsecretária Ana Valéria para ver de que forma a gente pode estar aproveitando esses profissionais. Já que são profissionais que viveram o tempo todo com a Secretaria de Educação, então, tem um legado, tem uma história, e dentro disso, o que a gente consegue estar absorvendo de alguma forma. Me parece que a reunião é hoje, não é isso? A reunião com a Ana Valéria, com a subsecretária Ana Valéria, é hoje. E aí, tendo mais informações, a gente passa a passo para vocês também. E, por fim, deputado, eu acho que é importante a gente deixar aqui, a gente, em todo momento, está aberto para estar recebendo todo mundo aqui diferentes utilidades de sindicais, todos os órgãos representativos, poder legislativo, poder judiciário, ministério público. Então, assim, a gente está... tem recebido todos. A gente sabe que é muito trabalho, muita coisa que ficou pendente para trás, e a gente tem procurado atender e receber da melhor forma possível. Então, a Patrícia ouviu a fala aqui, a Patrícia teve onde? a Patrícia está a todo momento à disposição de quem quer que seja, de forma individual, de forma coletiva, só uma questão de organização para não tumultuar. Mas, para fechar a minha fala, acho que sintetizando tudo, a questão previdenciária, ela está sendo regularizada pela secretaria, a questão do aproveitamento dos colaboradores que está sendo feita pela Ana Valéria. E eu acho que a essência principal que nós podemos fazer nesse momento é isso. No mais, a gente se coloca à disposição, vamos ouvir os demais membros e a gente vai respondendo o possível ao longo da audiência. Quer falar, Patrícia? Bom dia a todos. Eu... Na semana passada, nós recebemos o gabinete do secretário me passou um e-mail recebido pelo gabinete do governador, onde uma pessoa pedia uma audiência com a secretária de Educação para tratar sobre animadores culturais e esse e-mail, essa solicitação de agenda, ela não foi remetida ao gabinete do secretário, ela não foi remetida à Casa Civil. E a Casa Civil redirecionou isso aqui para a Secretaria de Educação. Estava assinado como direção do SEP e como não tinha um contato, eu queria fazer esse ajandamento e não tinha um telefone para contar, eu entrei em contato com o Flávio do SEP e pedi, e perguntei, você sabe quem é essa pessoa do e-mail? Porque eu preciso agendar para esclarecer dúvidas em relação à animação cultural. E o Flávio me pediu um tempinho para identificar quem seria a pessoa para tratar esse ajandamento. e me retornou na terça-feira agora perguntando quando eu poderia, quando eu teria disponibilidade. Eu falei assim, olha, então marca amanhã, na quarta-feira, porque aí a gente esclarece as dúvidas, porque na próxima semana a contabilidade não estará disponível para fazer essa agenda. E atendi ao sindicato, junto com a coordenadora do pagamento e junto com a contabilidade, o representante da contabilidade, para esclarecer todas as ações que a Secretaria vem adotando para regularização da situação pretenciária. Como nós conversamos, deputado Flávio Serafini, outro dia, até aqui no corredor da Secretaria de Educação, nós temos processos coletivos, já com o número de ceia aberto e esses processos, quem quiser, a gente pode repassar os números para acompanhamento, para tratar a regularização previdenciária, por quê? Eu conheço bastante a situação dos animadores culturais, porque eu pertencia ao segundo programa especial de educação, trabalhando na coordenação de informática educativa, lá na Bartolomeu de Guzmão. Então, eu conheço a história dos animadores desde que isso surgiu. Então, como o deputado Flávio Serafini colocou, é uma situação que foi criada com um cenário de fragilidade, porque é uma função gratificada, não é um cargo de comissão, é uma função gratificada, cujo provimento só pode, a ocupação, ela é privativa por servidor detentor de cargo de provimento efetivo. Então, você não pode ser um extraquadro quando essa função. Então, ao longo de todos esses anos, e as pessoas, os ocupantes dessas funções, eles não têm culpa disso, eles trabalharam, e muito contribuíram para a Secretaria de Educação, todos nós sabemos disso, e ontem mesmo eu conversava com o sindicato aqui sobre isso, sobre um trabalho que a gente assistiu aqui, de uma fanfare que foi apresentada exatamente como animador cultural, com alunos da Secretaria de Educação. então, essa situação permaneceu sem o tratamento devido e chegou à situação que nós temos hoje. Nós temos 355 animadores culturais hoje, os processos coletivos da regularização da contribuição previdenciária, eles estão sendo encaminhados à contabilidade, só que existe um período em que essa contribuição aconteceu equivocadamente, uma parte foi perto depois do Rio Previdência, quando o extra quadro ele contribui para o RGPS. De 2006 para cá, essa situação está aqui regularizada, não há pendência, mas no período de 99 até 2005 é que a contabilidade precisa trabalhar e regularizar, só que tem que abrir animador cultural por animador cultural mês a mês e informar mês a mês a contribuição previdenciária. é trabalhoso, mas a Secretaria está tratando essa questão porque nós temos até março de 2003 para, em razão da determinação judicial, providenciar a dispensa desses animadores, não é justo que eles sejam dispensados sem a situação de regularidade previdenciária. Aí nós temos aquelas situações pontuais de pessoas que estão solicitando dispensa da função, ou porque passaram em algum concurso público ou porque já exercem em outro cargo público e existe a questão ali da acumulação e essas situações, quando elas são trazidas à Secretaria ou quando algum animador cultural pede dispensa e isso chega à sede da Secretaria, eu não permito que dispense enquanto a situação individual daquele animador cultural não estiver previdenciária e não estiver regularizada. então a primeira coisa que nós fazemos é reverter o processo para a contabilidade regularizar a situação previdenciária e somente após a regularização dessa situação é que a gente prossegue com o processo para que se promova a dispensa a pedido. Isso quando o animador cultural solicita a dispensa da função. Tivemos ontem um caso trazido pelo CEPES de uma animadora cultural que precisa tirar uma licença médica, hoje a contabilidade já está trabalhando a regularidade previdenciária dessa animadora cultural para que não haja impedimento para que ela consiga recorrer ao INSS para usufruir da licença médica. Então essas situações pontuais sem prejuízo do andamento do processo coletivo como a gente sabe que tem situações que merecem uma celeridade em razão de situações mais urgentes como é o caso dessa animadora cultural com licença médica que precisa tirar de uma licença médica nós estamos tirando do processo coletivo e conduzindo individualmente sem parar o processo coletivo. Agora até março até o prazo que a justiça determinou todos esses animadores culturais estarão com a sua vida regularizada desse período de 99 a 2005 junto ao INSS. Obrigado doutora Patrícia. A senhora fala em tratamento coletivo mas ao mesmo tempo em acompanhamento individualizado vocês têm assim um bom quero primeiro registrar a presença aqui do deputado Noel de Carvalho e do deputado Valdeque Carneiro o deputado Valdeque Carneiro está aqui presencialmente o deputado Noel de Carvalho como já foi feita referência pelo subsecretário está participando aqui remotamente vocês têm alguma espécie de cronograma de estimativa de por exemplo num mês quantos animadores culturais vocês conseguem regularizar a situação já tem algum tipo de cronograma nesse sentido ou não? Olha como essa questão contábil ela é tratada pela parte de contabilidade eu posso verificar essa capacidade de execução da área contábil lógico que tudo isso a gente também depende muito do sistema e ontem o custo da contabilidade esclareceu algumas situações sistêmicas que trazem um pouco de dificuldade ao sindicato mas existe ali uma forte tarefa nesse sentido que o que nós podemos fazer é verificar com a contabilidade a capacidade de entrega mensal e repassar para os senhores quantos a gente consegue regularizar a secretaria consegue regularizar semanalmente mensalmente dentro desses processos coletivos tá ótimo vamos seguir aqui então com a audiência obrigado pelos esclarecimentos iniciais eu só queria destacar mais um elemento nós do poder legislativo temos desde o início tentado contribuir para uma solução para essa situação e a gente entende que essa situação a solução tem que ser coletiva então a gente também está disposto a debater inclusive uma mudança na lei que possa mudar a natureza dos cargos atualmente ocupados por eles para que eles possam permanecer nesses cargos sem descumprir a decisão judicial então eu só queria gostaria de sugerir que o parlamento tenha essa posição de contribuir inclusive se for necessário fazendo uma legislação para mudar a natureza desses cargos e permitir que eles possam permanecer prestando serviços para o Estado prestando serviços para a educação e para a cultura do Estado do Rio de Janeiro tendo que para isso as soluções não devem ser individualizadas as soluções devem ser coletivas para dar conta da situação do conjunto dos animadores culturais isso vai ser objeto aqui de discussão de outras intervenções passa a palavra agora para o doutor Rodrigo Lopes Lourenço procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro mais uma vez obrigado pela presença doutor Rodrigo bom dia a todos o que é essencial de se compreender nesse processo é que o que aparentemente foi um pequeno erro na origem é a causa da confusão até hoje ou seja a qualificação em existe uma diferença na Constituição da República entre função gratificada e carro comissão não vou cansá-los com essa diferença mas existe e o problema é que essa diferença é muito fixada na Constituição ela aposta de uma maneira muito radical o que é função gratificada e o que é a comissão o que que se fez do erro lá na origem infelizmente que foi o problema é denominou-se a atividade de função gratificada ou seja o nome foi um nome equivocado posto o nome cargo em comissão nós estaríamos numa situação mil vezes mais simples para quem por alguma razão tiver algo contra a atividade dos senhores qualquer um o argumento é muito fácil o argumento é olhar a Constituição e dizer assim não podia ser função gratificada entendeu porque é uma questão de nomenclatura e de uma maneira muito rígida a solução que já foi preconizada de se transformar isso em cargo em comissão me parece realmente a solução mais simples porque retifica esse erro erro esse que realmente para qualquer um que seja adversário da atividade dos senhores é muito fácil de argumentar é muito claro é muito inequívoco isso da Constituição e nem sequer de 88 sempre foi assim então qual era a solução aí de um aspecto meramente jurídico e eu não estou entrando nas outras questões de ordem política buscar a legislação para fazer essa retificação repare que é uma mera retificação dizer que não é função gratificada onde se lê a função gratificada lê-se cargo em comissão uma coisa bem parece muito banal mas juridicamente muito essencial porque a defesa de dizer que é função gratificada é uma defesa realmente difícil ou seja dá muita munição para o outro lado muita é uma munição muito fácil então seria o melhor caminho me parece o mais simples o mais objetivo ele resolveria a questão tributária resolveria que eu vi que também alguém abordou a questão do reajuste porque aí seria do cargo em comissão ou seja essa questão se resolve o problema é que veja bem a iniciativa deste projeto é do poder executivo fazer aqui um projeto deste tipo que aparentemente é simples com dois artigos artigo primeiro onde se lê função gratificada lê-se cargo em comissão artigo segundo essa lei entre bigona não vai adiantar vai ter vai cair no judiciário da mesma maneira essa iniciativa tem que vir do poder executivo então se fizer aqui isso desta maneira nós teremos uma derrota judicial de novo e fácil para o outro lado novamente fácil de fazer esse é o esclarecimento com devido respeito presidente Serafini que eu entendo que é o dever da procuradoria muito obrigado muito obrigado doutor Rodrigo acho que esse é um esclarecimento importante que as vezes a categoria espera da gente um tipo de resposta que a gente não tem competência legal para dar se fosse a gente apresentar um projeto e mudar a carreira de vocês e mudar a natureza do cargo a gente faria mas esse processo nos colocaria de novo diante de uma fragilidade que se desdobraria num vício de inconstitucionalidade um caso desse que já está judicializado então a audiência pública é justamente para a gente ter esse momento de debate onde a gente aqui na comissão de educação coloca para o poder executivo que uma vez vindo uma mensagem a gente tem um posicionamento favorável e mais que isso a gente quer que o poder executivo mande essa mensagem para que a gente possa buscar corrigir essa distorção essa é uma posição da comissão de educação e é uma comissão que de alguma forma a gente pode dizer que é partilhada pelo conjunto do parlamento porque o parlamento fluminense tem se dedicado a buscar soluções para esse tema já há mais de 10 anos então eu queria só destacar a gente as vezes aqui é pressionado pela categoria porque que eu não apresento um projeto sobre isso porque tem assunto que não adianta a gente apresentar projeto porque o projeto é ilegal é inconstitucional então é importante que seja iniciativa do governo e o que a gente faz a gente marca audiência pública para abrir esse diálogo público com o governo com a categoria alguns casos também com o ministério público com a defensoria para a gente conseguir tentar avançar nesses entendimentos então agora eu vou dar sequência aqui aos inscritos primeiro deputado aqui a se fazer presente foi o deputado Noel de Carvalho deputado Noel está conseguindo fazer uso da palavra pode fazer uma intervenção agora eu estou vendo aqui alta velocidade foi em alta velocidade aqui na presidente Dutra mas eu gostaria de fazer uma observação em primeiro lugar dizer que você presidente está conduzindo de forma extremamente competente e que com certeza o seu trabalho vai ajudar a construir um futuro melhor para todos os moradores e moradoras do estado de janeiro porque na realidade isso que você acabou de falar precisamos conversar com o ministério público com o presidente o tribunal de justiça com esse nosso advogado competente na assembleia etc para encontrar caminhos que resolvam esses problemas definitivamente porque os animadores culturais e todos os outros tipos de profissionais que possam colaborar para que o processo educacional do nosso estado tenha uma eficácia muito maior é fundamental que a gente encontre os caminhos jurídicos legais etc quando eu fui prefeito da minha cidade quando eu fui secretário estadual de educação a gente colocava tudo na educação a gente tinha assistentes psicológicos a gente tinha professor de capoeira de teatro a gente tinha uma diretora na escola que gerenciava a escola na relação com a comunidade para que a comunidade usasse a escola que é um equipamento mais bem equipado é o equipamento público mais bem equipado mais bem estruturado em qualquer bairro de modo que a gente abastecer a escola de profissionais das mais variadas para um psicólogo por exemplo se os estudantes têm um apoio psicológico ele vai melhorar muito a sua própria vida e vai facilitar a vida do professor de português matemática etc porque os alunos vão absorver melhor as aulas específicas desses outros professores se tiverem um apoio psicológico para que eles tenham condição de absorver melhor as aulas dos outros professores então construir um modelo mais complexo mais completo de educação no nosso estado é a coisa que a gente pode fazer melhor para melhorar a vida de toda a população do estado do Rio de Janeiro e até do Brasil porque educação é tudo o Serafina educação é tudo a gente faz saúde melhor através da educação do que até através da Secretaria de Saúde porque prevenir é muito mais barato e muito mais eficiente do que remediar então eu estou muito feliz com o seu trabalho e torço muito para que a gente aprofunde essas suas ideias e conversar com o Ministério Público com o Tribunal de Surgida com quem quiser se precisar conversar com o Presidente da República etc para que a gente possa construir um sistema educacional muito mais complexo muito mais completo muito mais eficaz no nosso estado porque vai servir de um modelo para o Brasil inclusive eu torço muito para que o seu trabalho dê muito certo porque você é extremamente competente você é um cara sensível que tem amor ao próximo e que tem humildade para ouvir e para fazer acontecer e ao mesmo tempo tem coragem para enfrentar os obstáculos Obrigado deputado Neod Carvalho sua presença sempre engrandece aqui as nossas audiências sempre engrandece aqui o trabalho da nossa Comissão de Educação muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras quero registrar quero registrar aqui a presença também do deputado Bruno Dauaire passo a palavra agora para o deputado Valdeck e na sequência para o deputado Bruno prepara aí o deputado Bruno Dauaire que está participando remotamente agora junto conosco aqui da audiência pública Bem bom dia a todos a todas a todos eu quero fazer uma saudação muito efusiva especial aos meus colegas educadores e educadoras animadores culturais da rede estadual de educação do Rio de Janeiro quero ser muito breve aqui na minha manifestação nós fizemos recentemente uma reunião foi até no gabinete do Flávio com representação sindical do CEP com a procuradoria da LERJ para buscar digamos soluções para este para este impasse e de nesta reunião surgiu essa ideia doutor Rodrigo é importante seu esclarecimento a sua atuação quero agradecer muito inclusive aqui publicamente por sua atuação tão dedicada em defesa também ao nosso lado em defesa dos profissionais de educação da rede municipal de Mesquita que sofrem violenta covarde cruel perseguição daquela prefeitura ontem por sua orientação eu conversei com o desembargador Agostinho e ele está apto aberto a nos receber pediu inclusive que a mediação fosse sua para que na próxima semana a gente nós estivéssemos lá eu e o Flávio como estivemos da outra vez então a conversa inicial foi feita aquela orientação foi cumprida eu sou disciplinado enfim e deu certo então agora a sua mediação que vai marcar a agenda de qualquer maneira eu quero dizer que foi nessa reunião que nós fizemos recentemente que surgiu essa ideia de nós tentarmos disciplinar por lei a alteração da natureza do cargo ocupado por esses colegas da rede estadual e o doutor Rodrigo tem toda a razão tem iniciativas querido Luciano que não podem partir do legislativo porque senão a gente festeja por uma semana e depois sofre derrotas após derrotas no poder judiciário entretanto entretanto eu queria dizer Flávio que nós podemos fazer como uma forma de pressionar democraticamente o poder executivo eu e o Flávio quem mais quiser o Noel o Bruno Daweire quem mais quiser nós podemos protocolar uma indicação legislativa ao governador já acompanhada de um anteprojeto de lei para que ele tenha tudo em suas mãos a gente aprova aqui em plenário uma indicação legislativa anexando a indicação legislativa como se faz o anteprojeto de lei de caráter retificatório que é o caso transformando essas funções gratificadas em cargos de provimento em comissão sem aumento de despesa porque essa é a expressão fundamental sem aumento de despesa de modo que o governador já tenha em mãos uma indicação legislativa do parlamento a gente tem também eu quero aqui destacar em interlocuções passadas a professora de sério me lembrando aqui com propriedade interlocuções passadas comigo com o Flávio o presidente da casa André Ciliano disse que ajudaria na mediação com o poder executivo então se a gente apresenta uma indicação legislativa com anteprojeto de lei em anexo com o presidente da casa fazendo a mediação com o poder executivo o poder executivo só não fará se não tiver vontade política que terá tudo para fazê-lo é bom lembrar que nós estamos tratando aqui de uma pauta que tem a ver com uma das páginas mais bonitas da história da educação do estado que é a página dos centros integrados de educação pública dos programas especiais de educação o papel e o trabalho dos animadores culturais estão diretamente vinculados a essa história aliás estamos no ano do centenário de Darcy Ribeiro é bom lembrar que tem esse simbolismo também que nos protege por assim dizer e mais do que isso o trabalho dos animadores e das animadoras culturais é o trabalho que confirma confirma o lugar da escola como uma instituição também de referência cultural dos territórios é muito importante enquanto o campo conservador tenta insistir que a escola é um mero lugar de instrução a escola é um lugar de muito mais coisas é um lugar de socialização de humanização de emancipação de promoção e socialização da cultura e o trabalho dos animadores e das animadoras culturais do contexto escolar é fundamental para confirmar esse conceito de escola por isso eu acho que a gente deveria com base no acúmulo que nós temos tido em relação a esse tema Flávio tem toda a razão primeiro eu endosso o que o Noel Carvalho disse sobre o Flávio de fato tem um compromisso admirável com as pautas que a gente tem abraçado aqui o meu querido companheiro aqui na Assembleia enfim e acho que de fato quero confirmar que já tem alguns anos que a Assembleia Legislativa lida com essa pauta quero lembrar também que na legislatura passada precisão de se lembrar havia um outro companheiro o deputado Gilberto Palmares que também fazia muitas interlocuções sobre esse tema é bom lembrar todo mundo que ajuda que tentou construir soluções e com esse acúmulo de interlocuções que a gente tem feito com a orientação segura e precisa como só ia acontecer da Procuradoria da Casa aqui especificamente o doutor Rodrigo Lopes eu acho que a gente deveria protocolar uma indicação legislativa combinar com o André Ciliano para colocá-la na pauta na semana que vem já que o tema tem o apoio do André vamos aprová-la aqui e o governador vai receber não é um projeto de lei já que a iniciativa não é nossa mas é uma indicação legislativa com anteprojeto e o governador fará ou não fará se tiver compromisso vontade política de resolver de equacionar essa situação encaminhamento que faço aqui no transcurso da audiência certamente outras sugestões outras sugestões virão mas é muito importante organizar tirar deste limbo deste limbo vexatório vergonhoso a situação desses homens e mulheres educadores e educadoras que fazem interface entre educação e cultura nas escolas estaduais é isso obrigado Valdeck muito bom comissão de cultura participando sem dúvida muito importante muito importante acho que todos os deputados da casa tem que ser convidados a assinar essa iniciativa para que a gente coloque para o poder executivo de que essa é uma posição do parlamento fluminense da comissão de educação de cultura de ciência e tecnologia da presidência da casa do conjunto dos deputados nesse sentido eu passo a palavra também para o deputado Bruno Dauaire que está aqui presente conosco também um dos deputados que solicitou a realização dessa audiência pública bom dia Bruno obrigado pela presença espero que esteja melhor bom dia deputado Flávio parabenizar vossa excelência pela grande condução da da pauta dentro da comissão de educação eu tive total apoio de vossa excelência quando solicitamos a realização dessa audiência pública eu gostaria também de deixar registrado todo o meu apreço e carinho a essa categoria e cumprimentando a minha amiga Tininha do município de São João da Parra animadora cultural eu cumprimento a todos os animadores culturais que aguardam ansiosamente uma solução a esse tema que não é complexo não é um tema complexo o doutor Rodrigo o nosso procurador ele ele já achou esta solução uma solução que passa pela via da constitucionalidade o que faz com que a gente tenha esse respaldo dentro do ordenamento jurídico para que a gente não sofra futuras intervenções do poder judiciário que possam prejudicar a categoria eu quero aqui aproveitar e me somar a ideia do deputado Valdeck Carneiro que indica aí uma proposição importante desta casa que é a indicação legislativa onde nós apresentamos no seu bojo um anteprojeto de lei que já traz ali minuciosamente todos os artigos para a composição desse projeto de lei somado a isso deputado Flávio Serafini representantes do CEP perdeu o som e citando e citando a deputada a ex-vereadora Odisseia de Campos dos Goitacazes eu também faço uma saudação muito especial a todos os amigos do CEP mas eu como base do governo o deputado Serafini deputado Valdeck Carneiro quero também me colocar em disposição para traçar essa interlocução junto à Casa Civil ao secretário Nicola ao seu assessor Adilson que tem demonstrado total apreço e carinho a essa pauta eu acredito que o governador Cláudio Castro seja sensível à solução desse problema como foi bem dito a gente sofreu uma derrota judicial mas nós temos como através das nossas proposições a nossa força na Assembleia Legislativa do Estado conseguir corrigir esse equívoco nascido na sua na origem da formação dessa categoria então deputado Flávio Serafini deputado Valdeck a todos os deputados que nos acompanham eu quero aqui me somar na assinatura dessa indicação que vai ser muito importante para que a gente não perca tempo com qualquer outra desculpa em relação à realização desse projeto eu considero também não vou tecer aqui nenhum tipo de aprofundamento sobre a importância dos animadores culturais dentro da questão educacional da questão pedagógica e da questão cultural como disse bem o deputado Valdeck nessa interface entre cultura e educação que é uma simbiose muito importante para a formação de um cidadão completo no nosso Brasil eu quero aqui me somar a todos e colocar à disposição para essa interlocução para a assinatura junto com os outros deputados muito obrigado pela oportunidade de falar é um prazer ter toda essa pauta sendo discutida dentro da comissão de educação infelizmente não preciso nenhuma comissão que faça correlação com essa pauta mas tive no presidente Flávio Serafim todo o apoio assim que solicitei a realização dessa audiência muito obrigado a todos e a gente acompanha aqui se haver necessidade de novas intervenções a gente pede a palavra aqui mas no mais eu quero agradecer a todos obrigado deputado Bruno importante participação aqui conosco passa a palavra agora para a professora Rosimar Silveira coordenadora geral do sindicato estadual dos profissionais de educação bom dia aproxima um pouquinho mais o microfone Rosimar bom dia está desligado aproxima mais alô isso bom dia a todos queria começar a fala primeiro fazendo uma saudação aqui ao espaço de discussão sobre esse tema tão relevante e uma saudação especial aos nossos companheiros animadores culturais que não são um apêndice da educação eles são profissionais da educação como todos nós professores e demais funcionários e tem que ser reconhecidos como isso ninguém entrou pela janela e esse equívoco que foi feito há 29 anos atrás nunca foi nunca houve uma intenção real de correção então deixou de ser um equívoco se passou a ser intencional deixar esses companheiros à margem a gente tem que corrigir essa situação como o Valdeque falou vergonhosa e vexatória é uma questão de reconhecimento de função e aí quando a subsecretária fala o quanto eles contribuíram para a secretaria a gente só fazia uma pequena correção eles não contribuíram para a secretaria eles contribuíram para a qualidade da educação do estado do Rio de Janeiro isso é muito maior isso é muito mais largo e seguem contribuindo sim e essa questão é tão simples a solução que a gente chega a ficar até pasmo porque como o senhor colocou é simplesmente uma transposição então o que a gente solicita ao governador é isso é a dispensa da função gratificada e imediata nomeação em cargo em comissão isso tem que ser automático não pode nem ter intervalo porque essas pessoas têm uma carreira na secretaria de educação eles estão se aposentando quando se fala que uma pessoa uma senhora de 80 anos com problema para se aposentar isso é um absurdo isso é uma vergonha para o governo do estado do Rio de Janeiro para a população do estado do Rio de Janeiro então a gente tem que tratar os casos pontuais e nessa reunião ontem com a Patrícia Reis nós já delimitamos a solução para alguns casos pontuais mas não pode ser só caso pontual tem que imediatamente haver uma solução para o geral para o coletivo para todos os animadores culturais e aí quando o deputado Flávio Bruno se colocou à disposição aqui paralelo à assinatura da assinatura dele junto à comissão e junto a creio que nenhum deputado vai se colocar contra essa pauta essa é a nossa expectativa mas que o deputado Bruno também possa ajudar na sensibilização do governador em receber o sindicato para tratar dessa pauta específica nós ontem também tivemos na conversa com a Patrícia buscando já e cobrando solução para a questão do reajuste na questão da reposição salarial que foi feita lá no acordo os animadores ficaram de fora e essa situação precisa ser resolvida também no mesmo ou até com mais celeridade do que a questão do INSS nós temos três pontos aqui nós temos o ponto da questão funcional e essa questão do INSS mal resolvida e que tem que ser paga para que as pessoas possam usufruir inclusive da licença direito de qualquer servidor a correção do vencimento porque só eles ficaram para trás então a gente tem que corrigir isso imediatamente e aí nessas negociações e nessas conversas com a Secretaria de Educação a gente acha que vai conseguir já dar encaminhamento a isso mas é preciso resolver o depois a gente não pode chegar em março sem isso estar resolvido os nossos companheiros não podem estar com a cabeça na guilhotina até março esperando que aconteça alguma coisa é preciso que essa dispensa da função gratificada e nomeação do cargo em comissão ocorra com a maior brevidade possível obrigada obrigado Rosimar bom acho que a gente agora chega a um ponto que o debate já nos ajudou a ver aqui alguns dos principais problemas e pensar aí os caminhos para enfrentá-los então antes de devolver a palavra da Secretaria de Educação queria então resgatar esses encaminhamentos encaminhamento 1 é a construção de um cronograma para a regularização da situação previdenciária de todos os animadores culturais e aí eu gostaria de sugerir inclusive que a gente fizesse uma reunião o CEP com a Seduc e a Comissão de Educação onde a gente definisse um critério de prioridades que envolvesse idade que envolvesse pedidos de aposentadoria etc e que a gente tentasse trabalhar junto a Seduc esse cronograma por quê? porque a gente vai construir outro caminho mas a gente tem que buscar segurança em todos os passos que a gente vai fazer não adianta as pessoas ficarem mais 3, 4 anos e na hora que forem se aposentar continuarem com o buraco de 99 a 2007 então um dos encaminhamentos é a gente caminhar ter um cronograma para regularização dessa situação de todos os animadores culturais junto o INSS a outra é a gente aqui no parlamento vai elaborar um projeto de lei e vai transformá-lo numa indicação legislativa para encaminhar para o governador o que isso significa para quem está nos acompanhando nós vamos fazer uma indicação formal do parlamento ao governador através de uma indicação votada em plenário ela não tem força de lei ela é uma sugestão de uma lei por que ela não tem força de lei porque uma lei dessa natureza não pode partir do parlamento tem que partir do governador porque é uma lei que muda uma questão administrativa e pela Constituição brasileira leis que mudam questões administrativas tem que partir do Poder Executivo ah vocês não podem fazer uma lei assim olha a gente pode mas a lei tem grande chance de cair em constitucionalidade e aí a gente já sofre aqui porque a gente teve uma emenda constitucional que foi derrubada então só para vocês entenderem por que nós vamos fazer uma indicação legislativa e aí é fundamental que o governo nos dê um retorno dessa dessa posição a nossa ideia Rosemar inclusive não é nem que haja exoneração e nomeação direta é que haja a transformação do cargo com as pessoas permanecendo no cargo sem ser exoneradas essa é a saída legislativa que a gente quer construir para que a gente possa não ter nenhum tipo de interrupção no vínculo desses profissionais com o Estado a nossa ideia é reconhecer o parlamento o governo do Estado reconhecerem a importância desses profissionais e a importância da manutenção desse vínculo porque eles não só contribuíram com a escola pública como continuam contribuindo e a gente quer que eles permaneçam com essa contribuição doutor Rodrigo só um esclarecimento a minha preocupação sobre essa questão de dispensar e nomear é que note bem gera são 300 são quantos? então gera 710 710 atos repare bem gerará 710 atos 355 mais 355 710 atos com chance de algum não sair então estou aqui imaginando hipótese mas não é só isso a partir daí quem for contra vai dizer o seguinte ah tá bom começou hoje porque o ato vai sair publicado naquele dia começou hoje o argumento vai ser o começou hoje eu acho que essa saída é perigosa a saída teria que ser o seguinte teria que ser reconhecer que foi cargo em comissão que houve um erro porque a gente do erro a gente não sai do erro a gente não sai não adianta tentar ah não houve erro houve o problema é esse então e tentar dizer que aquilo na verdade era cargo em comissão sempre foi sempre foi lá sempre foi lá para evitar os 710 atos vamos chamar assim porque vai dar errado em algum momento e errar e o segundo argumento que eu acho pior que o primeiro que é o seguinte é assim ah tá bom então começaram a trabalhar hoje doravante pode corrigir seus atos sim pode é o que se espera inclusive eu queria pedir para Denise Antônia que está online que fechasse o microfone por favor a Noeli Rocha também ou Noeli não sei podem fechar o microfone por favor porque está causando uma interferência aqui no nosso som especialmente para os demais que estão online então Denise e Noeli por favor vocês puderem fechar o som é clicando aí quem está na administração se elas não tiveram a Denise conseguiu se a Noeli não tiver conseguindo eu peço para quem está na administração fechar o microfone para ela ela está acompanhando do celular talvez não consiga fechar então com esse importante adendo aqui do doutor Rodrigo nos ajudando a circunscrever esse encaminhamento a ser dado é a gente encaminha aqui para a Seduc para o governo do estado esse entendimento que chegamos aqui na audiência pública como encaminhamento de passos importantes fundamentais para resolver a questão dos animadores culturais e aí a gente repassa a palavra para a Seduc para que se posicione com relação a esses encaminhamentos mas antes de passar para o doutor Leonardo vou passar aqui para a Sandra para que ela possa fazer uma observação a gente só gostaria de observar que o nosso ceniz de 2019 até 2020 algumas pessoas não tem nenhum repasse feito inclusive a Sônia que tentou agora a aposentadoria foi indeferida e a gente pode comprovar que a gente mandou isso não sei se foi para a assessoria do Bruno ou do Valdeck com o ceniz em aberto e com o indeferimento da aposentadoria dela tem pessoas que tem assim no meio disso tudo que eles fizeram um pagamento global então o INSS não nos reconhece porque foi pago no CNPJ da Secretaria de Educação tem anos que a pessoa só tem dois anos pago imagina o trabalho que vai dar três meses pago e outra coisa que a gente precisa alertar as pessoas que saíram no meio do caminho a Secretaria não fez o repasse então assim a esposa do Evanto que faleceu em maio ela não conseguiu o benefício para o filho dela porque a Secretaria não fez o repasse o José Luiz de Petrópolis que saiu tem acho que quatro ou cinco anos isso não foi repassado então ele não consegue se aposentar a Sandra Helene que está aqui direção do CEP também ela também pode não consegue porque a Secretaria não fez o repasse dela a injustiça foi tanta que eles pegaram algumas pessoas que estavam trabalhando fizeram repasse de modo vamos embora e as pessoas que pediram ou porque conseguiram outro vínculo não foi feito as pessoas perderam apesar de ter contribuído perderam e aí a gente pede na sensibilidade da Secretaria também ajudar nessa negociação o pedagógico pode dizer Ana Valéria se ela estiver no pedagógico ela conhece muito bem o nosso trabalho que vá até o governador e também eles precisam ficar porque o trabalho é importante porque até agora a Secretaria não se posicionou não falou em nenhum dos nossos processos o que deixa mais triste mas na hora de pedir trabalho pedem Obrigado Sandra quero destacar nós aqui da Comissão de Educação ainda não recebemos essa documentação então eu gostaria de solicitar que encaminhasse toda a documentação faz parte desse debate é importante que repasse para a gente e a gente repassa para todos os deputados que nos solicitarem por quê? porque senão a gente fica com uma capacidade de ajudar limitada a gente está tratando tem um buraco de 99 a 2007 aí de repente aparece um buraco em 2019 e 2022 aí a gente fica vendido na nossa tentativa de ajudar então queria reiterar é importante eu sei que é difícil é muita coisa são muitas pessoas é um tempo grande todo mundo tendo que trabalhar mas é importante a gente ter esse método para conseguir caminhar especialmente nesse momento que a gente vai entrar agora e aí eu vou repassar a palavra para a Secretaria de Educação onde eu espero que a gente consiga traçar um cronograma onde a gente defina essas prioridades a pessoa morreu tem um filho menor de idade que precisa receber uma pensão tem que ser uma prioridade tem que ser regularizado para ontem então que a gente tem de marcar uma reunião o mais rápido possível com a Secretaria de Educação para construir esse cronograma e aí eu então a gente encaminha essas duas propostas para ouvir o posicionamento da Secretaria do Estado de Educação um esse processo de organização do da contribuição do INSS com esse encaminhamento a gente tem um grupo de trabalho para estabelecer uma proposta de cronograma a Seduc vai nos passar a sua capacidade de fazer esse processo por semana ou por mês e aí junto com os animadores culturais com o CEP com a Seduc a gente tenta construir prioridades para serem as primeiras levas dos que vão sendo regularizados e segundo essa proposta da gente alterar a natureza do cargo para poder manter os animadores culturais e aí obviamente tem uma série de discussões que a gente pode aprofundar com a Seduc esses cargos a gente pode inclusive não é doutor Rodrigo de repente pensar cargos que tem uma natureza temporária enquanto esses animadores culturais não se aposentam após a aposentadoria se extinguir ou se isso for criar algum tipo de embaraço legal a gente não estabelece isso mas a gente pode detalhar isso nós vamos aqui apresentar uma proposta para o governo através de uma indicação legislativa e vamos aguardar do governo essa devolutiva para que a gente possa votar o mais rápido possível porque a gente estava conversando aqui também é importante esclarecer para todo mundo é que um o governo pode fazer uma recomposição nos valores que os animadores culturais recebem até o final desse mês período em que dificilmente a gente vai votar a transformação do cargo porque a gente tem que mandar uma sugestão para o governo para o governo mandar uma mensagem para cá então são dois processos diferentes quando a gente fizer a transformação do cargo se ela for votada ainda esse ano em decorrência da lei de responsabilidade fiscal ela não poderá se dar com aumento de despesa então a transformação do cargo não vai poder se dar com aumento no valor da remuneração porque isso esbarraria numa outra ilegalidade é importante esclarecer tudo para todo mundo porque a gente gosta de que fique tudo claro para a gente avançar não venda ilusões o que pode dentro do marco legal são legislações federais que a gente não poderia nem mudar aqui no estado do Rio de Janeiro então eu coloco para o doutor Leonardo subsecretário para a professora Patrícia Reis que essa é o entendimento que nós temos aqui presencialmente aqui na audiência também com alguns atores que participaram aqui remotamente e colocamos aí para ouvir então o posicionamento da Secretaria de Estado de Educação sobre esses dois encaminhamentos com relação às propostas que o senhor colocou a construção do cronograma eu acho que é interessante eu penso que é interessante de repente já na próxima semana Secretaria de Educação está reunida com o senhor com a Comissão de Educação com os representantes que é para a gente entender como é feito a individualização dos créditos do INSS é importante o setor de contabilidade estar junto para a gente ver justamente como é feito isso porque uma vez que assim há uma possibilidade de tratar diferenciado quem há uma necessidade maior eu acho que é importante envolver a questão operacional quem efetivamente executa para a gente ter um cronograma uma ideia real e alinhar isso à necessidade dos servidores então eu concordo com o senhor eu acho que a gente pode pensar numa reunião de repente na próxima semana a gente se compromete a gente está envolvendo o setor de contabilidade e o pessoal da Patrícia daqui da subsecretaria está junto também para a gente ver de que forma mais tese a gente consegue estar contribuindo para que essas pessoas que mais precisem sejam sejam beneficiadas na verdade justiça que seja feita justiça com elas o mais rápido possível com relação à indicação legislativa o processo ele é muito mais dessa casa do que está aqui mas nós colocamos à disposição se eu precisar de informações dados se eu precisar de portas abertas se eu precisar se eu precisar contribuir do que for necessário e por fim foi passada algumas situações pontuais pela Sandra eu acho que são casos específicos a audiência a gente está tratando um marco claro que a gente tem que entender o cidadão mas um desses casos que ela passou por exemplo veio ontem pelo CEP então acho que não tem nem tempo de maturação para a gente entender exatamente mas a gente se coloca à disposição também se ela quiser passar aqui depois a gente conversa com ela para ver caso a caso e se houve negativo porque é negativo no mais é isso e parabenizar o senhor mais uma vez pela condição do processo na audiência pública Obrigado Leonardo acho que a gente precisa de uma posição mais clara do governo com relação à transformação dos cargos não sei se o senhor pode agora já adiantar um posicionamento sobre isso é caso contrário um dos encaminhamentos que a gente vai fazer aqui vai ser fazer uma reunião com a Secretaria de Educação com a Casa Civil com os deputados envolvidos aqui no tema para dar tratamento porque isso é uma parte central do encaminhamento Então deputado como envolve a estrutura na verdade a Seduc é onde a coisa acontece mas eu acho que a necessidade de desenvolvimento de outras secretarias a Casa Civil e a própria o governo o governo o staff direto do governador para ver como que a gente vai eu peço que a Seduc ela pode contribuir de outra forma técnica mas a decisão ela envolve outras secretarias tem a questão da Comissar que a gente tem dúvidas para falar para o senhor se impacta diretamente ou não então eu acho que é uma coisa maior do que a Secretaria de Educação então eu acho que é interessante envolver Secretaria de Educação Casa Civil o PGE e acho que com esses atores aí a gente consegue delinear e ter uma posição uma coisa mais concreta Subsecretário Leonardo me ouve aqui é o deputado Valdeck como vai Deputado claro sim eu estava comentando aqui com o deputado recíproca como eu estava falando aqui com o deputado Flávio para essa reunião da semana que vem lembrando que a ideia é que a gente não só busca estabelecer um cronograma mas também busca construir um critério de priorização critério de prioridade em relação a diferentes casos para ver os mais urgentes então juntos é tentar definir esses critérios de prioridade eu queria também sugerir mesmo que o regime dele seja o regime geral talvez valesse a pena a gente pedir uma ajuda técnica do Rio Previdência que tem vários quadros lá que são especialistas na pauta previdenciária então assim eu acho que o presidente Sérgio Aureliano que é um presidente muito disponível está sempre diálogo conosco aqui na Assembleia talvez pudesse ter algum especialista sem demérito dos quadros da SEDU que não se trata disso mas como o Rio Previdência tem um conjunto de quadros que são especialistas na pauta previdenciária talvez pudesse ter algum técnico do Rio Previdência conosco nessa reunião boa sugestão deputado inclusive na preparação dessa audiência aqui eu consultei o presidente do Rio Previdência sobre o tema ele já está ciente assim como conversei com a Patrícia também tive uma conversa rápida com o doutor Aureliano para saber inclusive se esse processo de regularização passaria por eles ou não ele me colocou que não mas que levantaria toda a documentação atualmente existente no Rio Previdência porque o Rio Previdência foi uma linha de continuidade da antiga folha do Estado e do Instituto de Previdência do Estado então é possível inclusive que tenha algum tipo de documentação lá que possa contribuir com esse processo então corroborando aqui essa sugestão do deputado Valdeck a gente está em contato com o Rio Previdência também é importante trazê-los para que a gente possa ter mais facilidade para superar qualquer embaraço que porventura possa ter então acho que a gente chegou aqui a um ponto importante dessa audiência a gente então vai fazer dois encaminhamentos imediatos marcar essa reunião para a semana que vem e elaborar o projeto de indicação legislativa com a sugestão de um projeto de lei que mude a natureza do cargo da ocupação pelos animadores culturais e que permita a permanência dos animadores culturais de forma permanente contribuindo com a educação com a cultura do estado do Rio de Janeiro tá bem então agradeço a presença de todas e todos e como lembrado aqui pelo deputado Valdeck no ano do centenário Darcy Ribeiro idealizador dos CIEPs que trouxe a centralidade do papel dos animadores culturais na formação humana através do seu papel desempenhado nas escolas na interface entre educação e cultura na articulação entre as escolas e a comunidade a gente sai daqui mais uma vez imbuídos da convicção de que a gente precisa pra fazer justiça com a história da educação do estado do Rio de Janeiro fazer justiça também com os animadores culturais que são parte fundamental da construção da escola pública nas últimas décadas do estado do Rio de Janeiro está encerrada a nossa audiência pública muito obrigado a todas e todos pela participação vamos fazer animação cultural presente animação cultural presente animação cultural presente ó gente queria chamar os deputados aqui presentes todo mundo e fazer uma foto aí com os animadores culturais animais 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 animais